Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do Laboratório de Segurança Máxima, Laboratório Biológico de Segurança Máxima, que vai ser instalado pelo PAC lá em Campinas. Olha que coisa, hein? Ih, rapaz, será que Campinas vai ser a Wuhan brasileira? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Macho de Calcinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O PAC parece que incluiu um bilhão de reais para a construção de um laboratório de biossegurança máxima, que nenhum outro país possui igual, né? Na verdade, é um laboratório de biossegurança nível 4, igual ao laboratório lá de Wuhan na China. Vários países têm iguais. O Brasil já tem o de Manguinhos aqui ali na Vida Brasil. O Instituto Oswaldo Cruz já é um laboratório NB4. O Butantan em São Paulo também é um laboratório NB4. Enfim, mas o que eles estão dizendo é que esse aqui vai ser diferente, porque vai ser conectado com uma fonte de luz sincontron, o acelerador de partículas sírios. Então vai poder fazer experiências de biologia com partículas. Eu, sinceramente, nem sabia que tinha algum ponto de interesse nessas duas coisas, mas se tem, que ótimo, né? Então, vamos fazer isso daí. Podem fazer exemplos de doenças. Olha, pode fazer ganho de função em vírus SARS. Já fica a minha dica para o pessoal lá, fazer experiência de ganho de função no vírus SARS. Eu disse que dá muita popularidade a esse tipo de coisa. Tem dúvida? Todo mundo conhece o Instituto de Virologia de Wuhan. Alguém nunca ouviu falar? Antes ninguém sabia o que era isso. Todo mundo agora sabe até apontar Wuhan no mapa da China, dizer lá o Instituto de Virologia de Wuhan. Todo mundo sabe agora. Enfim, estão falando que vão fazer esse laboratório aqui. E, lógico, pode parecer preocupante para alguns ter um laboratório biológico de nível avançado, mas eu que falo para vocês, isso é uma coisa trivial. Já tem um monte por aí. As pessoas seguem os protocolos direitinho e coisa e tal. Tudo indica que o que aconteceu lá em Wuhan foi, sim, uma fuga do laboratório de lá. Mas isso daqui, se for mantido todo o padrão técnico, todo o escopo técnico de segurança, não tem risco nenhum. E o brasileiro é cuidadoso com isso, não vai ter pessoal levando coisa para casa, esse tipo de coisa, não. Pode ficar tranquilo, que o pessoal é bastante cuidadoso com isso. E, se você quer ficar mais tranquilo ainda, lembre-se, é uma obra do PAC. Então, a chance de ficar pronta mesmo é mínima. A chance de realmente, no final, acontecer a obra é muito pequena. O que vai acontecer, lógico, é a contratação da construção da obra. Vão dar o dinheiro para as empreiteiras, aquele pagamento inicial para as empreiteiras, que é de onde rola as propinadas todas. E aí, depois, a obra vai ficando lá, que é igual aquelas obras de igreja. Daqui a 10, 20 anos, vai ter o PAC-4 no próximo governo da Dilma, no próximo governo do Lula, ou no próximo governo da esquerda aqui no Brasil. Vai ter o PAC-4, o PAC-5, o PAC-6. Lá pelo PAC-8 já vai estar pronto o laboratório. Então, não tem por que ficar com medo do laboratório, já que ele está no PAC, ou seja, não vai ficar pronto. Enfim, e outra coisa também é isso daí. O pessoal fala esse negócio de laboratório de biotecnologia, laboratório de lidar com vírus e coisa e tal, como se fosse uma coisa extremamente preocupante, quando não é. Isso é uma coisa trivial, tem um monte de lugares por aí. E eu acho engraçado até porque mostra muito como é que funciona a propaganda russa. A propaganda russa jogou esse... Eles têm aquele método, eles jogam uma coisa para ver se cola. Se colou, eles começam a fazer a impulsionamento daquilo de forma muito grande e de tempos em tempos eles fazem a manutenção para manter aquele tema ainda aberto. E descobriram que falar que tinha laboratórios biológicos na Ucrânia era uma coisa que eles falaram... Nossa, tem laboratórios biológicos na Ucrânia? É, tem na Rússia também, tem nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil, tem tudo quanto é lugar, essa é a coisa mais normal do mundo. Mas aí o pessoal estava com aquela paranoia toda ainda do vírus da Covid, ficou todo mundo assim... Nossa, é importante laboratórios biológicos na Ucrânia e coisa e tal. É lógico que tem laboratórios biológicos na Ucrânia, tem em qualquer lugar do mundo. Enfim, é curioso como é que eles jogam a coisa e faz sentido isso. Eles jogam um monte de besteira, aí algumas coisas colam, as pessoas ficam impressionadas com aquilo, ou consideram aquilo preocupante. Aí depois você vê por que teve também a coisa dos mosquitos mutantes que só picavam russos e não picavam ucranianos. Essa não colou, né? Por que não colou? Porque, caralho, é uma coisa que der idiota. Então a Ucrânia está fabricando mosquitos que vão picar só russos, não vão picar ucranianos. Lógica tem isso, não tem lógica. Essa não colou muito, né? Mas isso mostra como é que é o modo operante deles. Eles vão jogando um monte de lixo, aí quando cola alguma coisa eles insistem naquela mentira, naquela besteira durante muito tempo. E tem um pessoal aí que cai nessa, né? Muito triste ver esse tipo de coisa, né? Enfim, é isso aí, mais um laboratório desse aqui. Você que ninguém pediu isso, ninguém queria isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.